Já ouviu falar da doença talassemia? A enfermidade hereditária é uma espécie de anemia crônica. A forma grave obriga o paciente a receber transfusões de sangue a cada 15 dias. E a cura só vem por um transplante de medula óssea, indicado apenas para crianças e adolescentes. A doença é rara. No Brasil, o Ministério da Saúde estima que 600 pessoas tenham talassemia. A dificuldade começa em receber o diagnóstico. A psicóloga Eliana Saba é de Goiânia e teve que viajar para São Paulo para fazer o tratamento. Como é uma doença rara, muito desconhecida, então tem que ser alguém que tenha conhecimento, que seja de referência para isso. Ir para São Paulo, que tem mais referência para os diagnósticos, tratamentos, para poder receber esse diagnóstico. A gente precisa muito de que a classe médica tenha mais conhecimento sobre isso. A gente trabalha muito com a conscientização, com a divulgação da talassemia. Neste mês, chamado de Junho Vermelho, a Associação Brasileira de Talassemia promove uma ação para incentivar a doação de sangue em todo o país. Com o lema Dois Sangue, Salve Pessoas, a campanha acontece em 11 estados, entre eles Amazonas, Bahia, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. Eduardo Frois, presidente da associação, alerta que estamos próximos ao inverno, período de baixa nos estoques dos bancos de sangue de todo o país. Por isso, ele faz um apelo por mais doações. E fazer essa reposição frequente de sangue é necessária, não só para as urgências, mas também para tratar outras doenças, até mesmo a própria Covid. Esse grande chamamento possa ir ao hemocentro mais próximo e fazer essa doação, porque doar sangue é um ato realmente de amor e de muito altruísmo. Para ser um doador, a recomendação é ligar no hemocentro ou ponto de coleta mais próximo e agendar um horário, para evitar aglomerações. Mais informações sobre a talassemia em abrasta.org.br. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.